Hoje é dia 18 de dezembro, segunda-feira, 6 horas de manhã, caindo aquela garuazinha aqui no Itães, em Caicó, olha no chão Mara que seja um bom prestágio para o ano de 2024 E aí, você que está assistindo esse vídeo, acredita em um bom inverno de 2024 Nosso assunto, então, receberá água esse ano Repórter Rosivan Amaral, do Caicó em Foco, direto aqui do Caicó, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 E a garuazinha engrossou e virou um sereno bom, né? Tomou conta da cidade Doutor Gabriel aí na estica, na chuva Eu já acompanhei ele aqui na bairro Obrigado Obrigado